Opa, tudo bom com você? Eu sou Yoda de volta. Hoje eu vou colocar mais um conceito para você para ajudar você a melhorar o seu padrão de jogo e a maneira estratégica com que você está jogando. Na verdade, isso aqui não é regra, mas pode ajudar você que ainda não tem um padrão de jogo muito bem estabelecido ou você que não sabe muito bem o que você tem que fazer com a bola. Isso aqui vai ser um primeiro parâmetro para você. E a partir disso, dessa ideia, você vai ver aquilo que melhor se adequa aos golpes que você tem ou às necessidades dentro da quadra ou até mesmo às suas características como jogador. Então eu numerei aqui aonde a bola está chegando para você e aonde você vai bater de acordo com a posição em que a bola caiu na quadra. Isso é regra? Não é regra, mas ajuda porque a gente vai para os lugares que são mais fáceis de golpear essa bola. Então vamos lá. Quando a bola cai aqui no número 1, vou imaginar que ela venha pela cruzada ou mesmo que ela venha aqui pela paralela. Essa bola que cai no número 1, eu bato aonde? Sempre cruzado. E aí quando a bola cai no número 2? Independente do lado que a bola venha... Então digamos que ela venha aqui da esquerda e cai aqui no número 2. Quando ela cair nessa região para trás, aqui um pouquinho mais funda, você vai bater no lado oposto em que a bola veio. Então se eu receber daqui, eu bato para lá. Ou se eu receber da direita, eu bato para a esquerda. Então digamos que a bola tenha vindo da sua, do lado direito do adversário. Você vai e bate ela para a esquerda. Ah, e se ela voltar aqui? Eu bato aqui. Simples. Quando a bola cair aqui no número 3, da mesma maneira. Mesmo que ela caia... Venha pela paralela ou ela venha pela cruzada, você vai golpear essa bola tanto aqui quanto aqui, bem angulado. Então você vai fazer essa bola bem cruzada ali. Então você recebeu uma bola aqui e aí você bate ela angulando aqui. E quando cai no número 4, o que eu faço? Geralmente essa bola vai ser uma bola de approach ou finalização. Ela segue o mesmo princípio da bola que cai no número 2. Ou seja, você vai procurar bater do lado oposto de onde você recebeu. Só que nesse momento você vem para frente. Onde você vai fazer a sua bola de aproximação à rede. Pode ser que nessa bola você finalize o ponto. Então digamos que a bola do adversário venha pelo lado esquerdo e te traz para dentro da quadra e cai nessa região número 4 aqui. Eu vou golpear ela do lado oposto e vou para a rede. Resumindo, um cruzado, dois eu bato no lado oposto de onde eu recebi a bola. Número 3, eu bato cruzado com mais ângulo, mais curto. Número 4, eu bato do lado oposto e sigo para a rede. E é isso aí. Fica essa dica para você. Espero que seja útil. E a gente se vê na próxima. Um abraço.